E é impressionante como o ecossistema do saneamento está crescendo. A gente aqui na Tigre trouxe várias novidades e a gente hoje, o nosso conceito é de cuidar de todo o círculo da água. Hoje se surpreendem com a quantidade de soluções e a importância estratégica do saneamento para a Tigre. Aqui a gente trouxe muitas soluções, muita tecnologia, foi muito bacana essa troca. As pessoas nos buscaram muito de ter a Tigre sempre como referência de uma empresa inovadora e para saber o que a Tigre traz aí nesse mercado com foco no marco do saneamento. É uma satisfação que a gente trouxe essa feira, principalmente buscando atender quem está no final da fila do saneamento, com soluções descentralizadas, com redução de perda de água. Então a Tigre, como sempre, vem trazendo para o mercado inovação. A gente tem uma demanda cada vez maior pelo marco do saneamento. E a gente tem, à medida que você vai fazendo as coletas das ruas, avenidas, essa quantidade de tubulações de menor diâmetro que a Tigre tem o complemento para a linha completa de produtos, há a necessidade de ter uma tubulação de maior diâmetro para fazer a condução segura, eficiente e com maior vida útil do que as soluções tradicionais. Nós acompanhamos toda a fase de especificação de projeto e implantação na obra também. Ao final do projeto, na hora da implantação mesmo da obra, na execução, temos essa missão de fazer esse pós-venda bem feito, tirar as dúvidas do pessoal das construtoras, das equipes de campo, que estão diretamente ligadas à instalação do produto. A gente teve muita procura, muitos clientes que já conheciam a nossa tecnologia, essa parceria, e principalmente relacionada ao Unifam, o Multifam, que é um lançamento que a Tigre tem feito para o mercado de saneamento, atuando para uma lacuna de estações pequenas que a gente tem. É uma necessidade muito grande no mercado, utilizando a tecnologia de Ogob. Então eles vieram, tiraram dúvidas, então foi muito bacana essa troca. Hoje todo mundo sabe do saneamento, todo mundo sabe do problema que não ter saneamento traz para o país. Você tem problemas de absenteísmo, você tem problemas de doença. Então assim, investir no saneamento faz todo sentido para o nosso país. O que eu saio é muito esperançoso com o destino e o caminho do saneamento no Brasil.